E aí pessoal, bora lá para mais um vídeo pessoal, vamos começar a agradecer a todos nossos inscritos, a todos aqueles que estão nos visualizando e aqueles que acabaram pessoal de se inscrever no nosso canal, também hoje é dia pessoal de comemorar os nossos 300 inscritos, muito obrigado a todos vocês, só gratidão pessoal, e hoje a gente está aqui pessoal, nessa cana, apareceu serviço para nós aqui, e a gente tem que trabalhar pessoal, e o que a gente está fazendo aqui hoje pessoal, a gente apareceu um serviço para a gente aqui, e eu estou tirando pessoal, mamona, quem que já não ouviu falar da mamona né pessoal? O pé de mamona, do meio dessa cana. Choveu bastante, e olha a quantidade pessoal, de mamona que a gente já tirou aqui, a gente aproveitou a chuva, choveu bem aqui, e a terra fica bem molhada, então fica facinho de você tirar esses pés, e a gente vai mostrar para vocês aqui, que a gente finalizou o serviço já, já acabemos, né? Mas mesmo assim, a gente deixou uns pés aqui pessoal, que a gente vai estar mostrando para vocês. aí ó, isso aqui é um pé de mamona, e a gente aproveita a chuva, e vem aqui ó, a terra está molhada, você pega com a mão aqui ó, puxa e sai facinho. isso aqui pessoal, na cana, é considerado uma praga pessoal, ela sorta aquele cacho de mamona, de semente, e ela distribui semente pessoal, que não acaba mais depois, então a gente veio aqui, arrancar esses pés de mamona aqui ó, estamos acabando já, só falta esse pedacinho aqui ó, e a gente vai arrancar os últimos que faltam pessoal, mas o mais interessante, eu quero mostrar para vocês, a fundura que essa semente fica, da terra, e ela consegue só sair para fora, a gente vai mostrar aqui ó, esse aqui ó, esse aqui é um pezinho bem novinho ó, que ele acabou de nascer né, quer ver a fundura que estava essa semente, vamos puxar bem devagarzinho pessoal, para ela não, ver se ela não quebra, mas quebrou pessoal, vamos procurar outra, está aqui ó, ela quebrou ainda pessoal, olha, é quase um palmo pessoal, essa semente estava para baixo da terra, e ela consegue, sair para fora ainda, olha, esse aqui ó, é o penúltimo pé pessoal, e esse aqui, é o último pé, e é assim que a gente vai encerrar o nosso dia, é assim que a gente vai encerrar o nosso serviço pessoal, tá aí, finalizando o nosso serviço, o nosso serviço de hoje pessoal, arrancando o pé de mamona do meio da cana, a gente não é de deixar de fazer o serviço, quando aparece serviço a gente está aqui para trabalhar, é só chamar que a gente vai né pessoal, tem pessoa que fica falando, fica só fazendo vídeo, não faz nada, não é assim não pessoal, a gente quando aparece serviço por dia, seja como for, a gente vem para a luta, mas está aí pessoal, acabemos o serviço, né, e eu quero aproveitar, agradecer todos vocês pessoal, que hoje, a gente teve 300 inscritos, e mais alguma coisa lá, né, a gente quer agradecer a vocês, que se inscreveram, e que está conosco aí, pessoal, deixe seus comentários, que a gente responde rapidinho, e não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal, para quem não me conhece, digita lá, Marcos Brugneroto, aperta lá pessoal, inscreva-se, e ative o sininho pessoal, clica no sininho, para vocês receberem a notificação, todo dia tem vídeo pessoal, algum dia não tem, devido a falta de internet aqui no sítio, pessoal, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo pessoal, falou pessoal!